Sou eu de novo, fique com Deus, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Fique com Deus, sou eu de novo. Estou entalhando uma imagem aqui, uma imagem de Cristo, nosso Senhor, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Fique com Deus, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Fique com Deus, sou eu de novo. Fique com Deus, não adianta, eu não desisto, sou eu de novo. Fique com Deus, sou eu de novo. Uma imagem de Cristo, estou entalhando. Madeira, cor, acho que é roxinho o nome dessa madeira. Fique com Deus, sou eu de novo. Fique com Deus, sou eu de novo. Olha só. Vamos lá. Um quadrado de madeira que eu achei aí faz tempo já sou eu de novo fique com Deus Olha a imagem que eu fiz Vou deixar mais curto um pouco a barba dele Um pouquinho mais curta Aí agora sim Mais um pouco ainda Sou eu de novo Olho Cinco minutos, seis Terminei a peça Perfeita Peça rasa e simples Das mais simples que eu faço das imagens de Cristo É assim Olha só Aqui está Sou eu de novo Fique com Deus Até a próxima Não adianta Eu não desisto Sou eu de novo